Há dois mil anos atrás, um senhor chamado Cícero escreveu um tratado de retórica chamado De Oratore e disse que a história era a magistra vitae, ou seja, a mestra da vida. Porque, na verdade, através das lições que a história nos dá, nós podemos construir uma série de saberes que nos vão ajudar a lidar melhor com o presente e até com o futuro, a preparar melhor o futuro. Mas, antes disso, só muito rapidamente, há alguns aspectos básicos. Todas as sociedades humanas, como saberão, constroem ideias, comportamentos, monumentos, etc., que são genericamente designados por cultura. O património cultural pode ser material, que é o caso dos monumentos, artefatos, ou imaterial, o caso das ideias, dos comportamentos, e é, de certa forma, uma herança que nós recebemos atrás e que passamos às gerações vindouras. Enquanto construção social, a memória, de certa forma, cria um espírito de união entre o grupo, através da perceção que cada um tem das semelhanças e das diferenças entre nós e os outros. E é essa memória que é o componente fundamental para a criação da identidade, que é construída e alterada também ao longo dos tempos, mas que reside muito no apego à história, não apenas o passado histórico, mas também o passado mitológico e o passado simbólico, que tem uma carga muito importante. Obviamente que há momentos de crise, há momentos de tensão, de guerras, de revoluções, em que todo esse aparelho é questionado. De certa forma, a sociedade perde a fé na sua capacidade para ultrapassar os obstáculos que se lhes deparam. Isso aconteceu em Portugal. Portugal, como sabem, em 2010 Portugal viu-se mergulhado numa crise financeira profunda, consequência, em certa medida, de uma crise internacional, que afetou muitos países do sul da Europa e Irlanda. E em 2011, o governo português teve que pedir um empréstimo de 78 mil milhões de euros para evitar a bancarrota do país. Teve que fazer um plano de ajustamento, permanentemente monitorizado pelas instituições que nos tinham concedido os empréstimos, e foi um período particularmente difícil, como todos estarão lembrados. Um período em que aumentaram os impostos, um período em que reduziram os salários, um período em que aumentou o desemprego, em que foram cortados serviços públicos, etc. E essa crise foi, esse período de dúvidas e incertezas, foi particularmente notado no norte de Portugal e no Porto. Foi aí que muitas pessoas viram que muitos serviços foram subitamente encerrados e centralizados em Lisboa, quer privados, quer públicos. A crise foi usada como justificação para uma maior centralização, e isso teve um impacto muito negativo em restrições de contratos, em deslocações forçadas de Nortenhos para Lisboa. O Porto, que sempre se viu perterido em relação à Lisboa, foi-o ainda mais durante este período de crise. Estávamos nós neste período, nesta época, quando eu achei que ia tentar fazer alguma coisa para inverter a situação. Obviamente que eu não tinha 78 mil milhões de euros para emprestar ao governo português, mas fazer qualquer coisa e resolvi criar uma máquina do tempo. Não é exatamente uma máquina do tempo como aquela de AG Wealth, um aparelho que conseguia transportar as pessoas no tempo, mas uma coisa bem mais simples, bem à minha escala, que era uma página no Facebook. A página chamava-se e chama-se Porto Desaparecido, e era uma página que tinha como objetivo partilhar histórias do Porto, partilhar fotografias do Porto, e fazer com que as pessoas vissem a história como uma fonte também de motivação para vencer os desafios que tinham pela frente. A ideia, como o nome diz Porto Desaparecido, tinha acima de tudo o objetivo de mostrar aquilo que então se perdeu na voragem do tempo, e que muitas vezes surpreende o portuense atual. E por isso convidávamos também as pessoas a participarem nessa discussão, a partilharem também as suas memórias, a partilharem também as suas ideias connosco. Ao fim e ao cabo eu tratava de identidade portuense. E o que é isso da identidade portuense? Há uma série de dimensões que, de certa forma, constituem a argamassa dessa identidade portuense que tem a ver com as vivências da população. E que são basicamente algumas, as quatro que poderemos considerar mais importantes, uma delas é o primado, um certo primado do Porto no contexto da Portugalidade, através da própria concessão do nome Portugal é Portugal, aquela cidade, aquele local onde houve o nome Portugal, como cantava o Camões. Outro aspecto, o facto de o Porto ser a cidade natal, a cidade onde nasceu o Infanto Henrique, grande personagem-chave dos descobrimentos portugueses e da expansão. O terceiro aspecto, a participação da população, não só na construção da Armada que foi conquistar Ceuta em 1415, mas principalmente ao botar os navios com a carne necessária, ou seja, os portuenses deram as carnes e ficaram com as vistas, e daí esse epíteto de tripeiro que ainda hoje os portuenses ostentam. Depois, um pouco mais adiante, no século XVIII, o senhor-de-se-sonado João de Almada e Melo, com o seu filho, foram responsáveis pela autêntica revolução urbana na cidade do Porto, conseguiram que o Porto, digamos, vencesse as muralhas fernandinas, ultrapassasse as muralhas fernandinas, as muralhas medievais, assentam em lotes muito estreitos e compridos, tinham tipicamente 5 metros e meio de largura, e podiam ter comprimentos que iam até 50, 100 metros. O que acontece? Isso teve um impacto muito grande não só na urbanização da cidade, como também nas identidades do Porto. Atrás dessas, à frente, casas guias e estreitas, e atrás, esse comboio de pequeninas casas, as ilhas, onde se foram, onde se receberam, onde foram acolhidas milhares e milhares de pessoas que fugiam do campo para a cidade, nessa industrialização do Porto do século XIX. Num inquérito feito em 1899, apurou-se que um terço da população do Porto vivia, de facto, nestas ilhas. Mas não é só, digamos, estes aspectos. Há muitos outros aspectos que também, episódios históricos, de certa forma, foram mitificados e que também constituem essa argamassa da identidade portuense. Desde logo, a forma como o Porto se bateu pela permanência, pela não permanência de Fidalgos na cidade, o prestígio internacional do vinho do Porto, o papel da comunidade britânica na cidade, a tragédia da Pontas Barcas e a ocupação francesa, o cerco do Porto, numa altura em que teve o Porto contra todos, e o Porto teve do lado certo, quer dizer, do lado vencedor da história, recebeu como recompensa o coração de Dom Pedro e o título de invicta, os escritores da cidade, Almeida Garrete, Camilo Castelo Branco, Jean de Andrade, Sofia de Melbrainer, Agostina. O Porto é uma cidade literária e os escritores têm uma importância muito grande também na construção da identidade portuense. A resistência ao totalitarismo, expressa na carta enviada a Salazar pelo Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, que lhe valeu o exílio, ou o apoio da cidade, o apoio incondicional da cidade, ao general Humberto Delgado, em 1958. A cidade do trabalho, a capital do trabalho, de honrar a palavra dada, de subir a pulso, de ter bom nome na praça, das contas à moda do Porto, o Rio de Ouro, o Timbre Paradecente, como cantava o Rui Veloso, o Timbre Paradecente da cidade do Porto, o Souto Moura, a Siza Vieira e a genialidade da Escola de Arquitetura do Porto, os bairros sociais, o Comércio Tradicional, o Vernáculo Portuense, esta foi a forma que eu encontrei, em fotografia, representar o Vernáculo Portuense. E agora já entendemos aquela cara de espanto dos arquitetos, estão a olhar para baixo, estão a olhar para isso mesmo, o Vernáculo Portuense. A alegria e a espontaneidade da Festa Popular, que é o São João, o Porto, o centro do Porto, centro histórico, património da humanidade e, obviamente, não podemos esquecer os feitos nacionais e internacionais do principal clube de futebol da cidade. Por isso, tudo isso constitui a identidade da portuense e tudo isso se procurava tratar na página Porto Desaparecido. No entanto, não se queria, tentava-se que a página não fosse uma página saldozista, mas fosse, acima de tudo, como eu já referi, uma página em que as pessoas pudessem ir atrás, ir à história, ir às raízes e conseguir ganhar forças para continuar e ir em frente. A página teve um sucesso muito rápido. Ao fim de um ano, já tinha cerca de 20 mil seguidores da página. Eram pessoas do Porto, de Gaia, de Matosinhos, da Maia, mas também de Lisboa, de Londres, do Rio de Janeiro, de Luanda. Quer dizer que não só abarcávamos as pessoas que viviam aqui na região do Porto, mas também todos os portuenses que estavam, de certa forma, espalhados pelo mundo. A Câmara do Porto tomou percepção dessa importância na valorização do património e da história e, em abril de 2013, concedeu-me uma medalha municipal de mérito, o que me deixou, obviamente, muitíssimo satisfeito e, que eu saiba, foi a única vez, a primeira única em que a Câmara do Porto premiou alguém por ter criado uma página de Facebook. Por isso, eu tive essa sorte. E foi um pouco esse impacto positivo e as numerosas sugestões também que eu fui recebendo que me levaram a dar um passo mais além e ir um pouco mais longe. Na verdade, uma página permitia um contacto algo superficial, uma experiência passiva, bidimensional e procurava ir um pouco mais além e criar algo mais envolvente e trazer as pessoas, arrancar as pessoas de casa e trazê-las para a cidade. Irmos aos locais, visitarmos onde se passaram, de facto, os acontecimentos históricos. Em associação com uma empresa de animação turística, organizamos um primeiro percurso em janeiro de 2013 chamado Antigos Hospitais do Porto em que visitávamos não só os túneis do Hospital de Santo António como também as antigas instalações do hospital, o antigo Hospital Dom Lopo de Almeida que durante séculos foi o maior hospital do Porto e que hoje é quase desconhecido. Esse sucesso levou-nos a fazer muitos outros percursos. Temos mais de 30 percursos diferentes em que os temas são os mais variados. Este aqui, por exemplo, fizemos recentemente do Nicolau Nazónio, os almadas, os ingleses, os brasileiros que tornam viagem, os judeus e as judiarias, os antigos cafés, os antigos teatros, o Rei Ramiro, tudo isso são elementos que nos servem de motivação e de criação para outros tantos percursos. O percurso de maior sucesso que temos é um que se chama Pelos Tascos do Porto, onde vamos a vários tascos, casas de pasto, restaurantes tradicionais, comemos, bebemos e falamos sobre histórias do Porto pelos locais onde vamos passando. Ainda no passado sábado lançamos um novo percurso chamado O Porto do Contra, porque, na verdade, a personalidade do Porto parece muito marcada por um certo espírito rebelde, um certo espírito de protesto e, por isso, como está ali no subtítulo, uma história de protestos, desobediências, conspirações, mutins e revoluções. E fomos, nesta viagem no tempo, indo aos locais onde se passaram uma série de revoluções e mutins interessantes e curiosos. Por exemplo, esta fotografia que serviu de fundo desta imagem que estão a ver foi tirada em fevereiro de 1927 quando o Porto pegou em armas quanto à ditadura e, durante uma semana, resistiu às forças governamentais. Mais de mil pessoas ficaram feridas, mais de 200 pessoas no Porto morreram durante esses seis dias. Passaram menos de 100 anos e essa história é quase desconhecida da maioria dos portugueses. Essa foi uma das histórias que nós contamos na semana passada. Fazemos os percurso em português a pensar num público local. Contamos histórias, mostramos imagens, mapas, fotografias, lemos documentos da época para que as pessoas possam mais facilmente imergir, submergir, ficar imersas nesse ambiente que nós pretendemos do tema que pretendemos tratar. Andamos há seis anos a mostrar o Porto aos portuenses e, uma vez mais, digo aqui o Porto e portuenses nesse sentido de que incluí a Nova de Gaia, incluí, estamos a falar do grande Porto, nem sempre a pé, como vemos, às vezes bicicleta, também de metro, de barco, de autocarro. E se no início era muito a crise que trazia as pessoas até nós, hoje é muito mais a massificação do turismo que atrai as pessoas e que desperta no portuense a necessidade de conhecer mais a sua história e a necessidade de conhecer o património que ainda temos entre nós. Como sabem, o turismo traz uma série de vantagens, umas grandes vantagens para a região norte e para o Porto, nomeadamente na criação de emprego, nomeadamente até na própria recuperação de edificado, na baixa, no centro histórico de Gaia e do Porto. No entanto, coloca também desafios, desafios da preservação do património, principalmente e o material, também na preservação da identidade e também na preservação da memória. É curioso ver que as pessoas, nesta altura em que têm mais estrangeiros de cidade é a altura em que também têm mais interesse em conhecer a autenticidade e a história da sua cidade. É, de facto, nestas alturas de globalização que nos apegamos mais às nossas raízes e que nos apegamos mais ao que nos torna nós diferentes dos outros. Obviamente que o passado é algo que não se repete, é algo que não se pode alterar, isto é uma linha contínua. No entanto, há uma série de lições que podemos tirar do passado que nos são úteis para o futuro. O tema de hoje é o equinócio, o tempo de mudanças, o tempo também de equilíbrios, ao certo é que nos convida de certa forma a abraçarmos a mudança nas suas diversas dimensões, mas também por outro lado a preservar esse lastro histórico que nos dá o equilíbrio. Através da página Porto Desaparecido que já conta hoje em dia com mais de 100 mil seguidores e que há uma equipa que não sou só eu, há uma equipa que trata dessa página e também da equipa que está por trás dos percursos que temos vindo a fazer nos últimos seis anos, acreditamos que à nossa escala temos contribuído para uma valorização da história local com a consequente melhoria da autoestima dos povos portuenses e que estamos a construir também a preservar a identidade e que estes são os alicerces importantes para a construção de um futuro melhor. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos